E ó, tá mega evoluindo, olha só mano que da hora, mano sério, eu fico animado, fico animado mano, olha que da hora a mega evolução do meu tio E o vomito boloso aqui em Faldo em Gosto, vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Pixelmon, mano A gente voltou com Pixelmon, então deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque é tudo aí embaixo, beleza? Olha, seguinte, hoje a gente tá aqui mais uma vez no Pixelmon, eu já fiz algumas Lucky Blocks e ah mano, o problema de morar em Extreme Hills é que infelizmente toda vez que a gente mora em Extreme Hills a gente tem esse problema que chove E na real é mais porque neva aqui, tá ligado? É como começa a nevar, bioma que não tem neve, começa a chover Mas bom, hoje a gente tem uma coisa muito legal pra se fazer mano, hoje a gente tem uma coisa incrível pra se fazer Primeiro, eu vou guardar aqui esses Pokémons que eu estou usando, esses Pokémons aqui, que são Pokémons muito bons, eu gosto deles E eu vou deixar só o meu Mewtwo, como eu fiz a troca com o Michael né mano, o Mewtwo ele é um dos Pokémons que eu tenho aqui E é o Pokémon principal assim, que eu tenho E olha, seguinte, só pra avisar vocês, eu tô vendo com o Michael e basicamente eu vou destrocar alguns daqueles Pokémons que a gente trocou Meio que eu... tem uns Pokémons ali que a gente poderia meio que pegar de volta, podemos dizer assim Mas eu ainda vou fazer vídeos ainda com os Pokémons que ele me deu Então mano, eu ainda tô vendo, ainda tô vendo com o Michael, vou dar uma conversada Porque eu devo ficar com o Zekron, porque é um Pokémon bem legal Ou eu devo ficar com o Groundon, eu ainda tô vendo, mas eu acho que eu vou descartar o Groundon Porque eu quero pegar o... o Cosmoen eu ainda quero ficar Mas o Groundon eu vou jogar ele fora, tá ligado? Porque o que acontece? Basicamente o Groundon dá pra fazer ele em Primal Então eu vou fazer ele Primal, depois que eu fizer ele Primal eu vou dar pro Michael Não vou dar ele Primal pro Michael, se o Michael quiser a gente vai ter que... vai ter que ver como que a gente vai fazer Só que hoje a gente tem aqui o nosso Mewtwo E esse Mewtwo aqui não é o melhor Mewtwo, o outro ficou com o Michael, né? Esse aqui é o Impish, ele não tá tão feliz A gente tem aqui alguns ataques nele que eu já coloquei Psycho Cut, Psychic, Recovery e Outer Sphere Que são ataques muito bons O Mewtwo ele tá bom, mano, vamos cair entre nós Esse negócio de Nature, a gente não precisa ficar toda hora viciado em Nature Mas o que acontece é o que? Se a gente for vir aqui e abrir esse baú A gente tem uma coisa muito mais, muito legal O que a gente tem é várias pedras de Mega Evolução E hoje vocês conseguem ver, mano Vocês tão vendo aí Mewtwo Knight Y, mano Mewtwo Knight Y Então, o que a gente vai fazer hoje é a Mega Evolução do Mewtwo Exatamente A gente vai ver se a gente consegue ou não consegue Fazer o Mewtwo em uma Mega Evolução Acredito eu que sim, até porque a gente já derrotou vários bosses naquela hora do boss E além disso, o seguinte Eu tenho o meu dia do Game Mod E nesse dia do Game Mod é o que eu tô pensando, mano Sobre fazer a parada lá do Groundon, tá ligado? Ainda tô vendo certinho Ainda tô vendo certinho Mas o que acontece é o que, mano? Oh! Oh! O Verlinar, mano! Que legal! É que eu não tenho mais o que colocar nesse Mewtwo Eu queria colocar Psystrike Mas como ele tá sem Psystrike Não dá, tá ligado? Não dá Eu queria pegar o Psystrike E o Psystrike é muito bom pra ele Mas Não vai ser agora Não vamos conseguir agora E também eu tenho vários outros Pokémons ali E nenhum deles tá precisando de Move Reliner agora O que a galera precisa mesmo Por conta do Ryquaza É o Dragon Ascent Mas não encontra no Move Reliner E sim no Move Tutor Então, mano A pessoa tem que encontrar um Move Tutor Que não é tão fácil E teria que meio que fazer isso Tá ligado? De Dragon Ascent Botar pra poder fazer a Mega Evolução E seguinte Olha Vamos vir aqui E vamos fazer a Mega Evolução Primeiramente A gente tem que pegar o nosso Mewtwo A gente tem que pegar o Mewtwo E colocar a pedra No baúzinho dele E aí ele já vai virar um Mega Mewtwo Na real ele não vira um Mega Mewtwo Assim do dia pra noite, não Mas o que acontece é o quê? Basicamente Eu vou ter que o meu Mewtwo A gente vai vir aqui em Fight A gente vai dar Mega Evolução E um ataque Na hora que a gente der uma Mega Evolução E um ataque Ele vai virar Mega Olha só Vou dar um exemplo aqui, ó Começou a virar Mega O Y é aquele bichão cabeçudo Ele meio que dá uma evolução Assim no meio da batalha Olha Que da hora ficou esse Mega Mewtwo, mano Ele foi e acabou com o Pokémon Quando o Pokémon vira Mega Pelo que eu sei Eu não vou ficar falando isso Ah tá, que susto Achei que ele ainda tava Mega Ele meio que Mais ou menos Aumenta os status dele Mas o que eu quero dizer Mais é o seguinte O Mewtwo Ele é um Pokémon muito bom Vocês sabem disso E ele Mega Pode ser muito interessante Pode ser muito interessante mesmo Isso eu digo Pelo simples fato Que o que acontece A gente vai Deixar ele Mega Eu acho que ele vai ser O meu principal Mega Acredito eu que o Mewtwo Seria o melhor Pra ser um principal Mega E o Mewtwo Y Ele é melhor do que o X Acredito eu E aí a gente vai ter que ir atrás Do Psy Strike Que eu não sei como a gente consegue Ou em qual level a gente consegue Talvez tenha que botar o Mewtwo Lá no level 100, mano E aí sim a gente consegue O Psy Strike Deve ser de alguma coisa assim Nesse estilo Acredito eu que deve ser Alguma Deve existir alguma maneira Porque do mesmo jeito Que o Raikwaza Vem sem ataque A gente tem o Mewtwo Que veio sem Psy Strike, né mano Mas enfim Vamos batalhar aqui com a galera Vamos batalhar com esse cara aqui Só com o Mewtwo Só com o Mewtwo A gente vai Mega Evoluir ele Na primeira batalha Olha que legal Vamos Mega Evoluir ele Na primeira batalha E ele pronto Virou aqui Um Mega Mewtwo Y Que pra quem não sabe O Mewtwo tem duas Mega Evoluções E eu não sei qual é a melhor também Então mano A gente acabou com o Arcanine dele Mewtwo ganhou umas coisas E ele só tinha esse Pokémon Que vacilo Não era pra ser desse jeito Se ele tivesse vários outros Pokémons Ia ser bem mais legal Porque a gente ia batalhar com um cara Bem maneiro Tá, deixa eu ver aqui Eu tenho aqui Alguns O meu mapa E eu queria saber Se eu tenho aqui A casa do Aruan A casa do Aruan É aqui É aqui a casa do Aruan Pra onde eu estou Eu estou aqui Então eu tenho que vir nessa direção Se eu não me engano E aí A gente vindo nessa direção A gente tá vindo A casa do Aruan A gente tem que ir lá Por quê? Porque lá Ele tem um ginásio E esse ginásio A gente vai ver Se a gente consegue derrotar Os Pokémons vão estar Num level muito Mas muito alto Mas a gente vai ver aqui agora Se a gente consegue derrotar Esse ginásio inteiro Apenas usando Apenas usando O nosso Mega Mewtwo Eu acho que vai ser bem legal Isso, mano Vai ser bem interessante Pra falar real Porque o Mega Mewtwo, mano Ele é um Pokémon muito bom E a gente vai ver aqui agora Será que esse Mega Mewtwo Ele é bom mesmo? Será que ele é Ele é Ele é bom? E qual será que é melhor? Deixa aí embaixo nos comentários Qual que você acha melhor, tá bom? Ou se você acha melhor O nosso Mega Mewtwo Y Ou o Mega Mewtwo X Ok? Porque aí eu vou ficar de olho E aí eu vou estar sabendo O que que acontece Bom, ó Chegamos aqui Aqui basicamente É a casa do Arua A gente consegue ver, ó Isso aqui é a vila Que o Arua mora Onde tem as Apricorns dele Onde eu posso até dar uma roubada depois Ele tem aqui algumas coisas, ó Ele tem aqui carvão Tem as coisas dele E tem a casa dele Que é muito legal Pra quem não sabe também Eu ajudo geral nos vídeos Sempre que os outros chamam Eu ajudo E eu vi aqui, ó Que aqui tem as batalhas Ele tem um Destox Level 81 Caramba Vamos fazer a Mega Evolução, mano E eu não sei quais ataques Vão ser os melhores Mas Sem problema Sem problema mesmo Deixa eu dar aqui um Control O também, né Pra gente não ficar com aquele negócio ali do lado E ter a batalha 100% Beleza? A gente Mega Evoluiu Usou E uma pergunta, ó Esse Pokémon aqui é um Volcarona Volcarona Level 80 É um level bem alto, mano Eita Caramba Caramba Ele atacou Nossa Senhora Acredito eu Que a gente não vai conseguir derrotar esses Pokémons, não Até porque é um Ginásio tipo Bug E é Infelizmente a gente morreu, mano A gente morreu Deixa eu dar um Poké Hill aqui E, mano A gente morrendo não é muito legal Não é muito legal A gente entende que Realmente a gente não consegue derrotar esse Ginásio aqui Porque o Mewtwo perdeu Pra esses Pokémons do tipo Bug Na real é porque deram 3, né No caso eu acho que se fosse só um Ia ser mais fácil E aí ia ser, tipo, bem mais fácil mesmo Enfim Deixa eu vir aqui Deixa eu dar mais um Psico aqui, ó Aí o Volcarona Ele tira muita vida O Volcarona tira muita vida O que a gente faz aqui agora é o quê? A gente dá um Recover Ele não vai matar a gente de primeira Vamos dar um Recover Vamos ser chato Oh, ele atacou de primeira, mano Ele atacou de primeira depois Então, mano A gente tem que arrumar nosso Mewtwo A gente tem que arrumar nosso Mewtwo Com toda a certeza desse mundo Tô falando sério pra vocês aqui agora, mano E antes eu tava até um pouco, tipo Ah, suave Tem que arrumar o Mewtwo e tal Só que agora, mano Eu já percebi que a gente tem sim Que arrumar esse Mewtwo todo Caramba Caramba Mesmo, cara Eu achava que o Mewtwo tava um pouco melhor Eu achava que ele tava um pouco melhor Mas essa daqui, mais ou menos, é a Mega Evolução Eu achei que os status dele iam subir E ele ia conseguir derrotar vários Pokémons Mas, enfim Ele conseguiu derrotar alguns Mas agora aqui, ó Tipo Claro que ele vai vencer De treinadores tipo esse daqui Sem a Mega Evolução E, ó Tá Mega Evoluindo Olha só, mano Que da hora Sério Eu fico animado Fico animado, mano Olha que da hora A Mega Evolução no Mewtwo Ficou lindo E seria mais lindo ainda se ele fosse Shine, mano Seria mais lindo ainda se ele fosse Shine De verdade, mano De verdade Ia ser mais lindo, hein Mas, ó Ele com esse Pokémons Level 26 Ele acaba fácil Pokémons Level 50 Ele acaba fácil Mas quando chega Pokémons No nível dele Realmente as coisas vão ficando Mais difíceis Vão ficando bem mais difíceis Mas a gente tem aqui Mais ou menos uma equipe Não formada Não vou falar formada Porque formada Seria uma Seria muito forte Podemos dizer assim Mas eu peguei também Esse Lucario esses dias Ó, gente Esse Lucario aqui Ele é dócil Não é tão legal isso Mas ele já tem alguns ataques aqui, ó Aura Sphere A gente tem aqui Hell Pulse Calm Mind Metal Claw Então são ataques bem legais E eu tô pensando Seriamente em colocar Eita, tá pegando fogo Ah não, tá não O negócio do aru Eu esqueci, mano Por uns dois segundos aqui Eu tinha esquecido disso Mas esse Lucario aqui Basicamente eu tava pensando Em colocar ali na minha equipe Deixa aí embaixo nos comentários também O que que você acha Sobre o Lucario Coloca ou não coloca Na equipe Mas seguinte, gente Olha Esse vídeo aqui Da Mega Evolução do Mewtwo Vai terminando por aqui Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Mas é isso Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau 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 Tchau.